Oi galera, olha só, deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu já estou Curitiba, acabei de chegar, a gente vai fazer o show daqui a pouquinho Os portões vão abrir às 5 horas, às 7 horas começa o show Aí eu já tô indo direto pra lá pra poder ensaiar E aí eu queria dizer pra todos vocês que eu tô feliz Que eu tô aqui em Curitiba mais uma vez Foi receber o carinho das pessoas, mais um show da Xuxa, mais um Xuxa Show Pra as pessoas poderem curtir a nave descendo, poder cantar todas as músicas Então é isso, só queria dividir com vocês que eu já cheguei na cidade Que eu já vou lá me preparar, já dar uma ensaiadinha em tudo Na realidade a gente não ensaia o show todo, a gente dá uma passadinha nas músicas Mas pra ver mais o espaço, porque às vezes o lugar é mais incumprido Mas tem mais profundidade ao menos, aí a gente tem que ver se as coreografias funcionam Aqui eu mando um beijo pra mim, beijo gente Ai vai ser lindo, vai ser, tomara Tomara que todo mundo se divista bastante Gabriela, beijo Gabriela Fabi, vem pro Rio de Janeiro fazer show Ai, acabei de sair do Rio de Janeiro pra ir pro Rio de Janeiro fazer show Não, se a gente vai ter show, talvez tenha pra fechar a turnê No Rio, ou em São Paulo Porque a gente começou E talvez a gente feche, não sei como vai ser isso Porque a gente, na realidade, o Rio foi o primeiro que a gente fez Lembra? O Xuxa, depois a gente fez de novo Pode ser assim que tenha Assim que tiver as datas todas fechadas Eu falo pra vocês, tá bom? Vai ser sensacional Xuxousada, xuxousada Obrigada pelo carinho de vocês, tá? Obrigada, vai ser sim E eu vou... O Ju não veio Então ele não vai fazer aquele live que vocês sempre ficam pedindo Mas eu vou pedir pra Tati Né, Tati? Pra Tati poder mandar pra vocês algumas imagens Ela sempre fica mandando, não fica? Vocês ficam acompanhando Então, ou foto, ou imagem do show Só pra vocês poderem acompanhar um pouquinho, tá bom? Só queria dividir com vocês que eu já tô aqui em Curitiba Quero aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo Que já comprou os ingressos Que já vão nos encontrar daqui a pouquinho Quero agradecer Porque às vezes a gente agradece, mas não o bastante Não o suficiente Porque eu sei que a gente tá em crise Eu sei que muita gente não pode Mas dá um jeito, consegue, vai pro show Então espero que vocês que tiveram essa possibilidade E a oportunidade de poder comprar E poder ir Muito obrigada Muito obrigada Me prestigiar Muito obrigada em demonstrar Que vocês têm carinho por mim Gostam de mim E o único que eu quero é que vocês Se divirtam muito Muito, 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 muito Beijo mais do que carinhoso pra todos vocês Aqui um botou Eu, 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 eu Beijo Beijo Nós três daqui Xuxa usado Vai ter live do show Então, acabei de falar O Ju não está aqui, tá? E ele costuma fazer Eu vou pedir pra Tati Se der você faz um live pra eles, Tati Então, se não A gente gostaria do mesmo Que a Xuxa pegasse o telefone em algum momento e falasse, né? É, mas A gente não tem esse lugar no show pra você fazer isso Se não, até deixaria o telefone pronto Que nem aquela foto maravilhosa que você fez, né? É, a gente vai pegar de novo Ó, o Gladinho vai fazer uma foto pra vocês, ó Tá? Aquela foto pra mostrar a todo mundo Pra vocês A gente vai fazer o seguinte O que der Que a gente não sabe se ali tá Tem internet legal Se der, a gente faz pra vocês, tá bom? Pra vocês acompanharem um pouco Se não der, não vou ficar prometendo Não gosto de prometer coisa que não dá pra cumprir, tá? Vamos ver se rola, tá bom? Mais uma vez eu quero mandar um beijo pra todos vocês Faz um tempo que eu não faço live Muita gente reclama É que eu acho tão esquisito, gente, no live O povo já começa Oi, gente Oi, não sei o que Tem um pouco de... Quando eu começo a falar Parece que eu tô falando igual todo mundo Já dou uma travada E eu sou ruim também pra ficar lendo tudo Quando eu não consigo ler, eu fico chateada Aqui, amo você Maria, obrigada, Maria A Beta também mandou o recado Oi Só um número aqui que eu não sei o que que é Beijos As carinhas Vem pra Uberaba, Xuxa A Tati Então, Tati, a gente tá pensando em fazer show também Em BH Não em Uberaba Mas quando eu fechar as datas Quando eu estiver mais próximo Se a gente estiver com as datas fechadas Eu falo pra vocês, tá bom? Deixa comigo que eu vou dizer, tá? Eu sei que muita gente também já acompanhou a Michelle X Falando que quer outra roupa pro final A Michelle já desenhou Já pegou a ajuda de vocês aí Não vou usar aqui nesse show de Curitiba Roupa nova ainda Então, talvez num outro show Já esteja pronta A Michelle talvez consiga fazer isso, tá? Eu também te amo Caratinga, te ama Obrigada, gatas Obrigada, gente Valeu Um monte de gente, ó Linda, te amo Obrigada Oi, oi Os coraçõezinhos coloridos subindo Valeu, gente Vou mostrar pra vocês como é que tá Curitiba Chuva Tá chovendo aqui, moço, todo dia? Quase todos os dias É mesmo? Então hoje não vai ser diferente, viu? Hoje chuva o tempo todo também Vou rever algumas pessoas que eu gosto Que moram aqui em Curitiba A Niki veio pra me ver A Claudinha Cláudia Rodrigues A Flavinha que eu conheço Que mora aqui Tem uma galera muito grande Tem pessoas que vieram do Rio também Parece que são de seis ou sete fãs A Tuca, Pato, da Argentina Muita gente veio pra ver o show aqui Espero que todo mundo se divirta A minha vontade é só ver as pessoas alegres, felizes Se eu conseguir isso Tá bom demais Vou me despedir de vocês Não vou poder ler todos aqui Mas eu vejo que a maioria deles A Fortaleza te ama, Xuxa Obrigada, galera de Fortaleza Obrigada Xuxa Eu vou salvar pra depois eu ficar lendo Aí eu leio com calma Tá bom? Beijo pra vocês Beijo, gente Dá tchau pra mim Dá tchau Todo mundo dando tchau Beijo, beijo, beijo Tchau 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 Obrigado.